Pessoal, vamos falar sobre a demissão do general lá do exército, que era o comandante das forças armadas. Vamos falar sobre o que aconteceu nisso daí. Algumas informações têm saído, saíram à tona aí, mas ainda é muito pouca coisa, tá? Mas vamos tentar entender quais são as motivações dessa demissão do ministro da defesa. A gente tem mais informações agora do que a gente tem ontem, daquelas três hipóteses. Parece que todas as três contribuíram a alguma coisa, mas tem mais coisa aí. Essa notícia foi sugerida por Você Sabe Quem, Raibando Grau e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, ontem a gente falou sobre a demissão do general Arruda, Júlio César de Arruda, que era o comandante do exército brasileiro. Lembrando que, lógico, quando a gente fala demissão nesse caso, ele não vai pra rua, ele continua sendo general, continua fazendo parte do exército brasileiro, ele apenas não é mais o comandante do exército, ele vai pra um outro cargo qualquer dentro da estrutura do exército. Então, só deixando claro isso, demissão é nesse sentido. Ele foi afastado do posto de comando, então ele foi demovido realmente. E a grande pergunta que se faz é essa. O Lula faz esse movimento 20 dias depois do início do governo dele. E sim, o nome do Arruda foi escolhido pelo Lula, porque embora ele tenha sido nomeado, acho que no dia 28 de dezembro do ano passado, isso já é padrão na passagem de governo. O governo anterior nomeia já os líderes militares do novo governo, então ele foi escolhido pela equipe de transição, o Arruda, e foi tirado logo em seguida. Então, pra fazer uma mudança dessa com 20 dias de governo, alguma coisa grave aconteceu, né? E daí, o que que tava circulando com muita força? A questão do CID. O CID, vocês sabem, era o ajudante de ordem do Bolsonaro, ele era o major, tipicamente quem faz esse papel de ajudante de ordem do presidente é o major, só que ele foi promovido a tenente coronel. Como é que funciona isso? A carreira no exército, ela tem uma série de promoções automáticas, né? Você ficou tantos anos como terceiro sargento, você é promovido a segundo sargento. Ficou tantos anos como segundo sargento, você é promovido a primeiro sargento. E assim vai. Fica tantos anos como tenente, você é promovido a major, né? Enfim, tem umas promoções automáticas. Não depende de nada, né? Então, isso aconteceu com o CID. E no que aconteceu? Essa mudança, ele teria que ser indicado pra outro lugar, né? Então, o pessoal tá dizendo que ele foi indicado para o comando do batalhão, de um batalhão que tem em Goiânia, que é perto de Brasília, e seria uma coisa muito visível, muito próxima da capital. Então, o Lula reclamou disso e queria a demissão do CID, né? Queria que tirassem... Novamente, demissão nesse sentido não significa o cara ir pra rua. Significa o cara perder o comando do batalhão ali em Goiânia. Ele seria alocado em alguma outra função dentro do exército nessa situação, né? E aí, você começa a ver que juntou duas coisas... Nessa história, juntou dois problemas, né? Você reparou que ontem a gente falou sobre aquela questão de uma suposta... No suposto escândalo do Bolsonaro, do Caixa 2 do Bolsonaro. E tava em todas as mídias, em todos os jornais, que Bolsonaro, com a ajuda do CID, sacou dinheiro e não sei o que lá. E tava estranha essa história, né? Porque não tinha nada ali, né? Não tinha comprovação nenhuma, não tinha nada ali. Então, tava na cara que era alguma jogada de alguém querendo atrapalhar alguma coisa. E eu até falei na época, que eu falei que não sabia se era do pessoal da esquerda, querendo bater em Bolsonaro, se era do pessoal do MBL, dos isentões e da turma isentona querendo bater no Bolsonaro, não sei o que que é, porque no final das contas não fazia sentido aquilo, não tinha nada ali na denúncia. Falava um monte de coisa, um monte de coisa, mas não tinha nada ali. Enfim, aparentemente, pode ser que, na verdade, o propósito daquela mensagem, daquela reportagem, não era nem queimar Bolsonaro, era queimar o CID. Mas aí você fica pensando, poxa, por que diabo faria tanta diferença para o governo Lula um comandante assim, né? Um cara. Ah, tá bom, o CID era próximo ao Bolsonaro e coisa e tal. Tá, mas ele vai ficar no comando do batalhão lá em Goiânia. Não é como se ele pudesse fazer alguma coisa, pudesse prejudicar o Lula de alguma forma. Não tem muito como fazer isso, né? Então, é muito estranha essa explicação que deram, porque essa foi a explicação que deram. Parece que o Lula queria que ele demitisse, no caso, tirasse o comando lá de Goiânia, o CID e o Arruda se recusou, porque, na verdade, o CID tem o direito, né? Ele estava lá no processo todo, né? Inclusive, o Bolsonaro explicou isso aqui, ó. Pergunta número 11, em que o Metrópolis perguntava por que o CID foi apontado para um... Aqui, ó. Por que o Tenente Coronel CID, ainda no final do seu governo, foi designado para comandar um batalhão com missão tão sensível como o primeiro BAC, né? No comando das forças especiais. Foi um recado para o novo governo? E aí Bolsonaro responde. Ele foi designado em maio, antes da eleição, sem a minha interferência, seguindo o processo seletivo do Exército, que se iniciou em setembro de 2021. Independentemente do resultado eleitoral, ele daria prosseguimento à sua carreira militar. Ou seja, o que ele está falando aqui é que o cara foi promovido, ele tinha direito a isso, ele participou do processo de seleção dentro do Exército, ganhou esse posto, foi escolhido para lá, ele não teve nada a ver com isso. E essa ideia de que foi... Ah, tem muito esquerdista falando isso. Que ele foi nomeado no final do governo Bolsonaro, no apagar das luzes do governo Bolsonaro. Não, ele foi nomeado em 2000... Começou o processo em 2021 e ele foi designado em maio. Em maio de 2022 ele já estava designado para o comando deste batalhão lá em Goiás, né? Em Goiânia. E então não foi nada desse tipo a invenção desse pessoal. Mas repara, eles estão querendo fritar o CID. De novo, por que fritar o CID? Porque, cara, tudo bem, ele era muito próximo a Bolsonaro, mas que diferença faz isso no final das contas, né? Enfim, e aqui o Mourão também levanta isso, fala que o Lula está criando desgaste desnecessário com a troca no Exército, ou seja, ele está dando realmente um voto de desconfiança no Exército, está se dizendo contrário ao Exército, está querendo brigar com o Exército. E o Mourão lembra que isso é um problema, né? O Lula não deveria, a última coisa que o Lula precisa é de uma questão militar, né? Ou seja, ele quer, o Lula deveria estar tentando construir pontes com as forças armadas, ao invés de estar batendo desse jeito. Realmente, essa demissão do ministro do Exército é muito estranha. Se foi por causa do CID, é mais estranha ainda. Por que que diferença faz o CID? O CID, um comandante de um batalhão, não tem diferença nenhuma no final das contas, né? Mas, enfim, o que o Mourão falou aqui, tudo que o governo federal não precisa agora é de uma questão militar. Veja a história. Eu concordo com ele, a última coisa que a gente precisa agora é um governo que vai ficar sob a sombra de um possível golpe militar. Isso não é bom pra ninguém, não é bom pro governo, pro PT, não é bom pra gente, pra nós brasileiros, não é bom pra direita, não é bom pra bolsonarista, não é bom pra Bolsonaro, não é bom pra ninguém esse tipo de coisa. É uma incerteza absurda, né? Então, e ele fala aqui, esse negócio do CID, pô, pelo que eu entendi, tudo vira em torno do CID que é investigado. E aí, eles estão falando isso, né? Porque o CID tem algumas investigações correndo. O que que o Arruda teria dito pro Lula? Não, deixa as investigações correrem. Se as investigações mostrarem que ele, de fato, prevaricou, fez alguma coisa errada, coisa e tal, aí a história é outra. Se não provar, não tem por que punir o cara antes da investigação chegar a alguma coisa. Principalmente porque a gente sabe que essas investigações são todas políticas e não deve ter nada lá mesmo. O que tem é coisa que dá manchete de jornal. Crime mesmo, se você olhar ali, não tem nada, né? Mas, enfim, parece que esse foi o motivo da briga lá. Mas, de novo, não faz sentido isso, né? Por que o CID? Qual o problema do CID? O CID não é um adversário pro Lula. É uma pessoa que tá muito abaixo ali, né? E o Guilherme Amado traz uma história diferente. Ele já fala uma outra coisa aqui diferente. Ele fala que essa questão do CID pesou, mas foi só a gota d'água. Porque o problema maior foi, na verdade, no dia 8. Parece que no dia 8, no momento que estava se discutindo o que fazer, como prender o pessoal no quartel e coisa e tal, o Flávio Dino e o Arruda tiveram uma discussão. Chegaram a discutir, um botar o dedo na cara do outro e coisa e tal. Não sei se é verdade isso daqui, tá? Mas é o que tá dizendo o Guilherme Amado aqui na coluna dele. Teve uma dura discussão com o interventor, o Ricardo Capelli, e mais um monte de gente. Por quê? Qual que era a discussão? O pessoal queria prender imediatamente o pessoal que estava no acampamento lá em Brasília. E o general falou que não, que não ia deixar prender, né? E, de fato, eles formaram uma barreira de... O pessoal do exército formou uma barreira ali pra proteger os manifestantes na noite do dia 8. De qualquer forma, chegaram a um acordo que, no dia seguinte cedo, ia ser feita a prisão, né? E o que eu imagino dessa história? Eu imagino dessa história que essa noite que eles deram pro pessoal foi justamente para... Ou pode ter sido isso. Não tô dizendo que seja. Pode ter sido. Avisar o pessoal mais próximo do exército pra sair dali, né? Aliás, vocês sabem que no dia do ocorrido, no dia 8, eu falei pro pessoal. O pessoal que tá na frente de quartel, eu recomendo que vocês saiam daí, porque a perseguição vai ser feia. Se... Eu não sei se teve isso, mas se alguém seguiu o meu conselho naquele dia, pode ter se dado bem nessa história no final das contas, porque no final das contas, no dia seguinte cedo, foram todos presos, né? Enfim, ele tá dizendo que é essa briga aqui. Então, assim, já havia uma briga muito grande com o general e coisa e tal, e essa coisa da demissão do Cid teria sido só a gota d'água da história, né? Agora, isso aqui reafirma aquele terceiro ponto que eu falei ontem. Tinha três possibilidades ontem. Uma possibilidade era só pra placar a briga da esquerda e coisa e tal. Não deixa de ser alguma coisa por isso, né? Porque, né, ajuda a placar esse pessoal da esquerda que quer que demita o Múcio, não sei o que lá. Tem também o pessoal, a questão do possível envolvimento dele com os atos no dia 8 de janeiro. Então, ele tá falando aqui que, de certa forma, teve alguma coisa a ver com isso também, pelo fato de ele ter protegido os manifestantes ali durante a noite. E depois, a outra coisa que eu falei, a outra possibilidade é uma briga direta ali que tá acontecendo. E parece que é isso que é o caso, né? Já havia essa rusga entre militares e a administração Lula. Isso é um problema, né? É um problema muito grande, na verdade. Principalmente quando você considera que alguns tweets de algumas pessoas proeminentes na esquerda, que, veja, o Breno Altman não tem nenhum poder específico, mas o que ele tá dizendo aqui, os oficiais bolsonaristas estão, nesse momento, encurralados como um pugilista grog que ainda que forte. Ele falou isso no dia 13, ou seja, depois dos eventos golpistas do dia 8, né? Não há riscos reais de um golpe bem sucedido, até porque essa hipótese não existe sem apoio da Casa Branca. É, eu não sei disso aqui não, tá? Se a Casa Branca faria alguma diferença, ela teria como fazer alguma coisa. Mas o que me assusta é essa complementação dele aqui. São as melhores chances de uma ampla reforma militar desde 1985. Isso aqui é que me preocupa nessa história toda, né? Ele fala aqui, ó, A hora é de um acerto histórico com a tutela militar. A cúpula bolsonarista das Forças Armadas tem que ir toda para a reserva. Suspeitos de crimes contra a democracia devem ser investigados, processados e julgados e coisa e tal. Ou seja, o que é o meu medo nessa história? É justamente... Pode ser duas coisas. Primeira coisa, o Lula tá querendo realmente cutucar as Forças Armadas pra que elas façam alguma coisa que justifique uma ação muito mais radical contra elas, né? Uma reforma muito mais radical. Ou tá querendo justamente se impor sobre as Forças Armadas dessa forma, né? E as duas coisas são preocupantes. Porque é aquilo que eu falei pra vocês. O Lula, ele vai querer implantar o comunismo no Brasil. Agora ele vai querer. Se você ver o discurso do pessoal da esquerda, é exatamente o que eu falei na época da campanha. No primeiro governo Lula, ele achava que ele tinha todo o tempo do mundo. Eles não estavam preocupados em fazer uma reforma no Exército, em anular o Exército, enfim, não estavam preocupados. Por quê? Porque eles achavam que tinham todo o tempo do mundo. Com o impeachment da Dilma, eles perceberam o problema. Com a prisão do Lula, impeachment da Dilma, coisa e tal, eles perceberam o problema. O Lula sabe agora que ele ganhou essa eleição. Ele sabe que ele não ganha a próxima, mas não ganha mesmo. Então, o governo... Tá longe dele ter um governo com sorte, né? De manter o boom das commodities como antes. A oposição hoje em dia é muito mais forte. O Lula ganhou por uma fração pequenininha. Então, o governo dele vai fazer água, vai ser ruim. Então, vai chamar pro governo alguém que faça oposição ao governo dele. Então, o Lula sabe que não consegue ganhar mais. A expectativa que ele tem é justamente agora criar, botar um pé pra não sair mais. E aí, que eles vão tentar isso, eles vão. Eu acho que eles não vão conseguir. E eu acho que é justamente por conta disso daí. Essas brigas nos bastidores podem mostrar que esse plano já começou. Que o que tá acontecendo aqui é o Lula tentando domesticar as forças armadas. Ou seja, destruir as forças armadas ou limitar as forças armadas a ponto de que elas não possam impedir uma eventual nova constituição bolivarianista aqui no Brasil ou coisa que o valha, né? Bom, o novo comandante do exército, muita gente criticou ele porque parece que ele fez um discurso a favor da democracia e coisa e tal. Mas, olha só, todos os generais, inclusive o próprio Arruda, fez também discursos a favor da democracia e coisa e tal. Isso não quer dizer absolutamente nada, né? Parece que ele foi indicação do Alexandre de Moraes, segundo diz o portal. Isso aqui seria toda uma outra preocupação da proximidade do Alexandre de Moraes com o Lula. Isso não é uma coisa positiva no final das contas. Mas, enfim, parece que foi essa a escolha dele. Eu não tenho muito problema não, tem um pessoal que acha que tem muita diferença entre os exércitos, mas o fato é o seguinte, a própria instituição do exército muito dificilmente se venderia tão fácil. Mas ela pode não se vender fácil num primeiro momento, mas ela pode estar agora suscetível a reformas que podem mudar a coisa muito significativamente mais adiante. É assim que o Evo Morales fez lá, desculpa, o Hugo Chaves fez na Venezuela. Justamente o Hugo Chaves conseguiu fazer essa revolução dele na Venezuela justamente por quê? Porque ele arrumou o apoio das forças armadas. Ele conseguiu fechar o apoio das forças armadas. Então, isso é o maior temor. Que o Lula comece a investir em ganhar apoio das forças armadas, comece a promover só gente que seja amigável a ele, que use essa desculpa para demitir todo o alto comando ou qualquer pessoa que no final das contas tenha qualquer ligação com o Bolsonaro. e aí você vai ficar com as forças armadas totalmente de esquerda e aí sim a gente vai estar enrascado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.